Música Chamamos para a área de aquecimento, próxima luta, Jéssica Índia, equipe Shock Dye, professor Baleia versus Jéssica, equipe Alliance Fighter, professor Marcos, córner vermelho, área de aquecimento, córner azul, a Jéssica Índia e a Jéssica da Alliance Fighter, córner vermelho, hein? A Alliance Fighter, da Jéssica, córner vermelho. Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Próxima luta, área de aquecimento. Jéssica, índia, corda e azul. Se dirigir imediatamente à área de crescimento. Véssica, Jéssica, Dallian, se vai ver, corre vermelho. Vem, vim. O que é isso? 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 O que é isso?